Boa noite, estamos aqui vivendo uma sessão de certeza de morte no SUS e é isso que nos apavora, mas a gente não entrega os pontos, porque nós confiamos que acima de tudo o artigo 196 da Constituição, pleno a ministerar, artigo que diz que saúde é dever do Estado. Registramos aqui que estivemos no gabinete das senhoras e senhores nas últimas três semanas, recebidos por alguns, mas não por todos, onde nós gostaríamos de discutir tecnicamente, inclusive com o deputado que nesse momento se encontrou no celular, discutir com ele tecnicamente o que significa o projeto 726 e o projeto 22. Protocolamos um ofício no Palácio do Assum, no final de janeiro, para ter um debate com o governo ficha, mas o governador nos colocou um minuto na sua agenda para conversar com quem está nas unidades de saúde atendendo a população. Não, a agenda para isso não existe. E é por isso que eu agradeço aos deputados que agora me unem e ao presidente que abriu esses dez minutos sinais. E por que nós estamos dizendo isso? Porque os problemas do SUS vão muito além da gestão, deputados. Nós gostaríamos de ver hoje aqui, nesse plenário, deputado Traiano, o governador apresentando um projeto que paga os 900 milhões de reais que esse governo deixou de aplicar na faute. Esse projeto, deputado Traiano, nós aplaudiríamos o senhor se ele chegasse a essa casa querendo trazer, sim, o bem para a saúde da população. Mas o projeto das unérias, deputados, não significa o avanço do SUS. Significa o retrocesso do SUS. Isso já foi exposto por vários parlamentares. Eu duvido, às vezes, que eu consiga fazer e perder o voto dos senhores e das senhoras. Mas eu não vou deixar de tentar. Não vou deixar de tentar, porque é o nosso dever fazer isso. Porque o Ministério Público esteve no último dia 13 de fevereiro, na reunião do Conselho Estadual de Saúde, e apontou que o artigo 2º tem problemas, porque a FUNER vai substituir totalmente a Secretaria Estadual de Saúde. Recomendou aos gestores, hoje, do governo, dentro da área da saúde, que revisse o artigo 2º, mas, pelo parecer, do deputado Henrique, as recomendações do Ministério Público, se quer, foram ouvidas pelo desse governo. E, com a lei, podemos dizer que no artigo 17, está lá que essa fundação vai funcionar por cinco anos. Em cinco anos, a Secretaria Estadual está lá desestruturada. Não se enganem, deputadas e deputadas. A contratação de médicos pelas regas é uma falácia. É uma mentira. É faltar como a fé dos senhores. E por quê? Porque hoje os médicos da Secretaria Estadual de Saúde não são contratados por Conselho do Público, porque o salário é baixo e eles não é, eles são contratados hoje pelos consórcios, por associações. Errado? Sim, errado. Mas por que vocês não dão a chance de aprofundar o erro com a aprovação das ideias? Se daqui a cinco anos ela não funcionar, será que vai ser feito a partir dessa casa, como um novo deputado falou hoje sobre a CPI no pedágio, será que teremos a CPI das ideias? E aí, se os senhores e as senhoras do Beto Richa não forem os parlamentares ou o governador do período, quem será responsabilizado? Eu estou aqui em nome de 10 mil servidores da saúde, do médico à faxineira, da colmeira até a enfermeira, dizendo para vocês, nós temos responsabilidade com o que fazemos, nós amamos o sistema único de saúde, nós não estamos trocando nada por coisa alguma, nós estamos aqui dizendo para os senhores, a Secretaria de Estadual de Saúde tem um corpo técnico de 10 mil servidores que enfrentaram nesse estado nos anos 90, várias doenças, nos anos 80, nos anos 2000, enfrentamos a AIDS, enfrentamos a cólera, enfrentamos todos os problemas a gente, na verdade, nos anos 2000, né? e vocês estão abrindo mão de tudo isso, sem conversar com os servidores, quando esse projeto não consta do plano estadual de saúde, não consta da lei ocidentária de 2014. Senhores e senhores, se eu servidor, se está tudo servidor ou a Constituição, virá sem dúvida um processo administrativo contra mil pessoas. Agora encontraram os senhores que botarão-se no escuro que pesará apenas para aqueles que têm consciência o que a população sofrerá. A FUNES é só o apelido de OSI e OSI, organizações sociais que já expoliaram o tesouro do Estado e de municípios. Ou nós precisamos ir para outro Estado. Como o Distrito Federal, que o Ministério Público Federal tirou a fundação que estava organizando, administrando o Hospital Regional de Santa Maria no Distrito Federal, e o Ministério Público Federal disse que as contas estavam acabando com o dinheiro público. Eram contas superfaturadas. Ou nós precisamos ir à Londrina, onde duas OSIIs desviaram mais de 300 milhões de reais. Deputadas e deputadas, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que vocês deem um voto de confiança não ao governador, mas à população e aos trabalhadores de saúde. Voto de confiança que nós cumprimos o nosso papel todo dia. Quem está aqui hoje é porque trabalhou a sua manhã, ou ontem, ou trabalhar, trabalhará amanhã. Porque nós trabalhamos em escala de 12 anos. Ao contrário das chefias que estavam aqui, eles trabalham em trabalho em segunda a sexta. O nosso regime de trabalho é no Carnaval. Terça-feira de Carnaval, segunda, domingo, enche de gente. Por quê? Porque tem a violência no trânsito, a violência urbana. E quem está lá para atendê-los? Nós, servidores. Que não somos reconhecidos. Mas apesar do não reconhecimento, nós estamos aqui dizendo, senhores, contaram mentiras para os senhores quando disseram que a bandeira é necessária para entender a média complexidade. Isso não é verdade. A CESA repassa recursos para os consórcios que têm os pais de saúde que fazem a média complexidade. Me desculpe que eu estou me alterando. Mas é que assim, administrador público, eleito pelo voto de povo, contando com o tira da deputada, a deputada, é inacessível. Ou, para vossa excelência, eu assumiria. Então, eu vou colocar a nossa dedicação. Peçam a interrupção dessa sessão. Procurem-me, governador. Peçam 10 minutos. Não seja convivente com a escolhação do interesse do povo. E lembramos aos senhores que, como essa sessão é pública, a divulgação do seu voto será feita amplamente pelos senhores.